Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez estamos aqui a trazer mais um episódio de Minecraft Pocket Edition. A versão é 0.17, que vocês já sabiam, que já disse noutros vídeos e noutros episódios. Como já devem ter visto no título, eu fui ter com os cadáveres e os crepes, porque eu encontrei o meu arco. Estava neste vaú, aqui. Já devem estar a ver aqui. Eu agora voltei de vir até com eles e apanhei algumas setas. Como estão a ver aqui, 48, que eu não tinha setas. Tinha o arco, mas não tinha setas. Gastei no outro episódio que fiz este modo de sobrevivência. Matar gajos nunca fiz. E decidi fazer um agora. Aquilo que vocês estão a ver aqui. Eu queria só renascer um bocado dos corações. Se eles me atacam, ou caraça, se eu não... Não faço um... coisar. Deixa ver se o alçapão fez. Exatamente. Eu tenho tipo um escudo. Se eu meto isto aqui, eu vou para aqui e tenho um escudo. Também me posso meter em cima dele. Vamos só tentar acertar ali naquele verde, que se está ali a mexer. Não estou a custar nada. Tentar, eu não disse que ia conseguir. Pumba na baixa. Tentar. Tentar. Estartei nela. Tentar. Tentar. Com esta pontaria vais longe. Prontos, agora já não ficou mal. Já não está vermelho. Mas eu não sei porquê que eles estão no lago sinceramente. E também não sei porquê que estão em madeira. Digam aí nos comentários. Sabem se o mundo tinha algumas partes em madeira assim. Mas eu não me recordo de... Eu não meti. Por isso... Eu qualquer dia vou chegar ali e vou apanhá-la. Já renascemos um coração. Estávamos com menos 5. E agora estamos com menos 4. Por isso temos que... Dar aqui umas voltinhas. Até esperar que... Fique noite. Prontos. Se eu fosse para a cama e fosse noite. Mas agora só dá para dormir à noite. E assim... Prefiro... Esperar... Pela noite. Para não estar a gastar setas e matar os gajos todos. Um inosso. A nossa coisa. Prontos. E nunca mais vai à noite. Vamos... Vamos... Entretanto... Vou só ver se dá para comer estes... Estes ossos. Não dá. Não dá para comer ossos. Vou comer... Enquanto... Pode ser que... Vamos pegar aqui... Numa costela de porco de coroa. Que... Que a puta de noijo. Já foi. What the fuck? Eu só tinha pegado numa. Já. Pronto. Já estamos aqui. E olhem o que aqui diz. Só podes dormir à noite. Que merda. Só posso dormir à noite. Hoje dia 10. De Dezembro. Acho eu. Ou 9. 9. Dia 9. Anuncia que... Que não anuncia nada. Sou. 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 Um fraco. Nisto. Nunca mais fica à noite. Vou tentar esperar contra aquele colhinho. Já foste. Candidozinho. Tau. Olhem aqui outro. Outro companheiro. Já foste. Olha as orelhas. Cuidado. Mas é que eles não têm comida. Senão eu saltava para lá para baixo. E ia buscar um bocadinho de comida. Costelinha de porco. Coelho. Coelho. É um coelho. Já temos a vida toda. Devem estar a ver. Coelho todo. E comida toda. E esta merda nunca mais fica. Já vamos em 5 minutos e picos de vídeo. Eu se calhar vou buscar a cana de pesca e vou atirar para ali para o zelo. Só que não vai. Não vai resultar. Óbvio. Cana de pesca. Vamos meter aqui na pontinha. Vamos meter aqui na pontinha. E ele está ali. Está mesmo no coelho a pescar. Eu mandei para o ar. E foi lá parar. Em principio. Não vamos conseguir pescar. Nada. Nem um bocadinho. Há pouco matei um urso para um ar. E ele deu-me só peixe. Se calhar não viram no baú. Foi no de lá de baixo que eu guardei. Não viram que está só peixe. Era um urso para um ar. E tinha só peixe. A caçal em alguns. E tem uma caçal. Só que. Assim não vamos lá. Não dá. Vou ver se dá tipo. Não dá. Não dá para desfazer a partir daqui. Já não dá. E bom. Agora não vou. Isto está. Isto está a parecer que quero escurecer. Já está a parecer que quero escurecer deste lado já. Olhem aqui o pôr de sol. Que giiiiro. Está a bronzear. Olhem bem aqui a minha mão. Está a bronzear. Estou a bronzear ao pôr de sol. Prontos. Agora vou-me concentrar. Porque vêm aí os gajos todos aí. Com uma raça de coraças. Eu vou só buscar aqui tochas para estar iluminado. Para estar iluminado não. Vou meter. Só uma tocha aqui à frente. Pronto. E daí nem é preciso. Eu meti-me aqui. Olhem. É uma rua. E aqui. O sol. O pôr de sol. A esconder-se. Bora concentrar-nos nisto. E é isso. Deixem aí. Um mega likezão. Para apoiar o canal. Já somos 55 subscritores. Eu não sou subscritora. Mas sou o dono do canal. O empreiteiro do canal. E vamos começar aqui. Já estão a ver. Esse gajo já tem aqui armadura. Chupa-me só a vaca. Chupa. Toma. Se fodeu. Toma. E. Toma. Toma. Mais um. Bora, 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 bora. Toma. Já foste cá, Andido. Vamos prosseguir para este, não este, aquele de coisa amarelo, ele já me viu, já o atingi por isso, e já ia atirar o gajo, ao bocado matei um, mas tipo, foi mesmo, tipo eu estava assim a espreitar, ele estava aqui, só lhe acertei na mão e ele morreu, devem ver o que expumar também, meio um cadáver, já me tentaram atingir, calma, tem que ver quem é o gajo, vou só disparar para este, para não estar a gastar a seta, quem é o gajo, já sei quem é que é um filho da puta, agora já parou, as veias, deixa eu ver só a origem das setas, supostamente deve ter aqui setas, não tem aqui setas, quer dizer que ainda não acertaram nenhuma vez, nós estamos aqui despejados da nossa casa, acertando este filho da puta, olha ai na piroca, supomos a vaca, taulas, acertou-me, taulas, morreste, eu mandei-te morrer, não sobreviver, e assim morreste, que te fudeste, falhei, eu só tenho 22 setas já, ata facas, afinal está aqui uma seta da origem, onde é que são os gajos, onde é que são uns gajos rapaz, 12 minutos de vídeo mais ou menos que vamos fazer, que vamos fazer, vocês já estavam atentos a ver se eu me tinha enganado, se o vídeo estava mal posicionado, mas não, é, já fiz muitos mal posicionados, mas isso foi os primeiros, cada vez estamos a evoluir mais, cerca de, ai caralho, quase ia cair, só buscar mais estas, vou meter aqui algumas destas, 18 é o meu número da escola, só ver se é estas, que bom, não é estas que está a mudar, já iam libertar o arco, já devem ter visto, só matar mais alguns, matar só mais este, já está armado em bombeiro, já vou lhe foder os cornos, mas porquê que também eles sobem à noite, caraças, não percebo, anda aqui bombeiro, não tenho nada contra os bombeiros, mas eu acho, eu acho que vou morrer, não é por nada, olhem aqui, foi isto que eu fiz ao bocado ao gajo, e ele morreu, e eles morrem, porque se calhar acertei-lhe, na testa, olhem acertando o arco, não, acaso não acertei, tinha um amigo do caralho, agora morreu, teve que morrer, oh, o Zé Manel, tiveste que morrer, só começamos agora, quase 10 minutos de vídeo, eu se calhar vou fazer aqui uma, uma colagem, para o vídeo não ficar assim tão pequeno, para matar os gajos, e volto já a minha maltinha, até já, e pronto pessoal, já estamos aqui, para mais uma segunda parte, disto, voltei, como eu vos disse, para não ficar tão pequeno, já estamos, já estamos, no outro dia, já passou mais um dia, hoje é sexta, aquele vídeo, tinha sido gravado, tinha sido gravado, tipo, eles são a luta, em vez de lutar contra mim, um está nas, está nas escadas, a tentar, a tentar coisar, e há, uma merda seca qualquer, vamos só dar um aviso, que está em propriedade privada, olhem só setas, se eu for um lá vais-se apanhar, dá-lhe uma merda seca do caralho, supamos a vaca, sua puta, vamos fazer um jackpot, para algum daqueles, acertamos num, eu quero que eles venham, chamá-los para aqui, vou tentar acertar no bombeiro, ele está a fugir, até parece que me ouviu a falar, tal, tenta, tenta, ah não há, tenta, ah não há, seis homens, bora cadáver, quer dizer, agora já não vens, porque morreste, e morreu, está umas, chá um aura, que meu nome é enorme, ai, ca puta, anda aqui bombeiro, anda aqui, anda aqui, aqui, exatamente, nos cornos, está o, chupa, está a chamar pessoal, estou aqui, que eles eram moçinhos grandes, e são uma merda, ui, ca puta, passou uma, assim, um rente aos cornos, fui a filha da puta, e está a olhar para um lado, anda agora, piroca, se é que eu tenho, e a cadáver já deve só tirar, e pronto, estão, mais um, já estão, e abrir o pôr do sol, como devem estar a ver, e aqui deve estar a lua, exatamente, quando começamos o vídeo, estava a lua, e agora, já está aqui um céu muito topo, porque o sol, cada vez está a abrir mais, e quando eu abrir, vão-me embora, pessoal, por isso, só quando não tiver aqui ninguém, já, já vou acertar, oh, filha da puta, está bem, vamos fazer uma, uma disputa de setas, anda, anda, chupa-mos, agora, eles vão começar a desaparecer, aos poucos, recebi agora uma notificação, esqueci-me de desativar as notificações, e aí, eles já estão a morrer todos, já estão a ficar todos vermelhos, vamos ver, aqui, os dois vão cair, assim, tipo, como, e estão no geão, ainda por cima, este gajo que vem aí, está, está no geão, vai chegar aqui, pronto, já está, já morreu, era uma vez um filha da puta, um ar-urso, tem que matar, tem que matar, tem que matar, ele cagou agora um, exatamente, ele cagou um, vai-me tentar atingir, já, vou-se ajudar na pequenote, anda aqui, vou-te para ele, Eu vou-me aos peixes, volta já, pessoal, bora, 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 dentro casa, bora, bora, entra, rai-xa, Eu apanhei aqui uns peixinhos, vou guardá-los aqui Dois carapaus, não, salmão cru e um peixe cru E bora voltar lá cima, para fechar o alça-pão Senão estou sempre a entrar em farinha dos pães Não estava a brincar Porque eu disse alça-pão, pão E não é farinha dos pães, mas é farinha dos cães Bora, eu até acho que ele já estava fechado, não, por acaso não Bora, só ver se tem aqui algum filho da mãe Não tem, vou apanhar setas para terminar o vídeo Eu tenho necessidade de setas Não, não fez a pães Oh, olha aí, filha da puta Eu apanhei, eu apanhei, socorro Pois era, e então filho, e então Já, então, está tudo bem? Já, já, já Sim, ok, ok, ok Já, já Pronto, foi embora Virou o meu cu Querem ver eu a partir um vidro Só para foder os cornos ou gás Estou a mandar contra o vidro What the fuck Estou a mandar contra o vidro Poderiam ser dois minutos de vidro Dezoito, não é doze Doze tenho outro Vocês viram que eu fiz a maculagem Me fiz ontem E hoje estou a gravar São três horas neste momento E eu ainda estou a gravar Três Três e vinte, três e meia Deve estar o vídeo no canal Que eu não vou fazer muito Muito coisa Não Não bem, nem nenhum Foi-se embora o rei dos campos Eu saltei Não fechei o alça-pão Mas se visse mais um urso Eu ficava mais um bocado Mas eu não vi mais nenhum urso Uma boa equipa Vou apanhar aqui setas Ok, malta Eu tenho aqui mais setas Andem aqui, andem, andem Estou a ser atacado Já deu pai ter Sete minutos de poção Fui apanhar setas E já tenho mais sete Vou guardar tudo nos baús Para não perder nada Se eles chegarem a matar Vou apanhar ossos também Uma seta a mais Temos aqui então Sete setas E oito das oitas Das oitas Das outras Finalmente vou fechar o alça-pão Porque já vi que vocês são uma malta top Vou levar só estas setas para lá para baixo As setas E tudo o que eu já tinha Agordei aqui Para não perder Se morressem lá em baixo Opa Está aqui o vosso M A minha câmara Cá está Acabou fechado E bora para baixo Não Fica-se aqui E há E há E há Uma boa equipa E isto eu estive a ver Num filme Que vocês devem conhecer de infância Estive a ver Não me chamem infantil Se faz favor nos comentários Mas Estive a ver Um filme Que se chama Ocarce Ainda é top Eu acho Mas pronto Como devem ter a ver Já estou cá em baixo E Vou-me embora Que é a parte mais difícil Vou-me embora Pronto pessoal Espero que tenham gostado de mais um vídeo Não te esqueçam de deixar aquele mega like som aí Para apoiar o canal Comentário Também é vós Se inscreverem Também é vós Se és novo Subscreve aí Ataque de likes Tudo o que quiseres Menos de 10 likes Ok Não estás fluido Pronto pessoal Espero que tenham gostado de mais um vídeo Aqui No meu canal No meu e vosso canal Não te esqueçam de deixar aquele mega like som aí Para apoiar o canal Comentário E subscrição Claro Também Para apoiar o canal Mas É muito melhor Ou sem subs Webstream Não se esqueçam E pronto É a parte que eu vou embora Obrigado E como eu costumo dizer No final de todos Mas Todos os meus vídeos Fiquem aí Com mais Umas imagens Fiquem aí Até que Corou-me mal Fui Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau No digais nada, no os entenderia Tchau 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 Se inscreva no canal.